Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2021, nossa Master League aqui no Corinthians É o seguinte, nosso Corinthians tá bem, obrigado, muito bacana, muito supimpa Tem muita coisa acontecendo em questão de negociações, possíveis contratações, possíveis saídas Principalmente possíveis saídas, que o nosso além tá um pouquinho inchado né A gente tinha vários jogadores quando o Mancini chegou, a gente teve que emprestar Porque eram jogadores que realmente não estavam rendendo bem Leonatel, teve o próprio, o Juan Oliveira foi emprestado agora O Luan, a gente emprestou o Luan pro Nantes da França E ele vai tá retornando agora no final do ano Então mano, tem muita coisa acontecendo, muitos jogadores voltando pro clube E isso deixa o clube um pouco inchado A gente tem que vender alguns jogadores pra poder ter espaço pra todo mundo Porque não adianta eu ficar com, sei lá, 40 jogadores no elenco Se eu só uso 20, tá ligado? 22 no máximo Então é isso, claro que tem que também ter o moleque cara da base Tem que dar espaço pro moleque cara da base, tem muita coisa pra se fazer Por isso que a gente tá negociando alguns jogadores, entendeu? Então é o seguinte, pro episódio de hoje, a gente tem que decidir a negociação do Farfã Que é um cara que veio de graça pro clube né Não acabamos, não pagamos nada e mesmo assim ele chegou, assinou Vestiu a camisa do Corinthians, honrou até agora Só que chegou uma proposta da Europa pra ele E aí mano, tá ligado? Europa, chegou da Itália e tal E o cara tá com 38 anos, pode ser o último contrato da carreira dele Pra ele vai ser bom ser negociado ir pra lá Ele honrou todo esse tempo que ele teve no Corinthians Pra gente também vai ser bom, porque ele perdeu espaço na equipe A gente já vai decidir isso tudo aí Mas antes eu preciso avisar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball O maior e o melhor aplicativo de futebol pro seu celular Você quer ficar informado sobre todas as novidades do mercado da bola Mano, as transferências do seu time, os próximos jogos do seu time Os campeonatos que você mais curte acompanhar Quer saber tudo, tudo, tudo relacionado de notícia? Primeiro o link na descrição, é só clicar no OneFootball Instala no seu celular, e aí mano A cada momento ele fica te mandando a notificação de alguma notícia que te interessa, entendeu? E além disso ele tem uma função muito bacana Que eu tô usando pra caramba Mano, tô usando demais essa função que é Assistir campeonato europeu ao vivo Que campeonato europeu, Nandão? Boon desliga, campeonato alemão E o campeonato francês São os dois campeonatos que ele tá transmitindo ao vivo de graça Não cobra nada, irmão Tudo de graça Se você não conhece o OneFootball Primeiro o link na descrição Só fazer o download Que eu tenho certeza que você vai curtir Fechou? Nós Marcha, moleque Vamos pra cima Pau na máquina Como é que tá o campeonato? 46 pontinho Mano, a gente tá com mais pontos aqui do que o Corinthians tem na vida real Agora chegou a 45, eu acho, né? Que ganhou do... Do... Do esporte ontem Enfim Ó como é que tá o campeonato aqui Eu vou dar uma olhada como é que tá os artilheiros do campeonato também Só pra gente dar uma informação Porque o Guerreiro chegou... O Guerreiro e o Gabriel Pereira Chegou a 7 gols no time Então, provavelmente... O Vital tem 6 Provavelmente eles tão brigando na artilharia ali Eu olhei esses dias, mas eu já esqueci Classificação por gols Como é que tá lá? Ah, o Tia Galhardo do Inter tem 15 Savarino tem 10 E aí tem Matheus Vital, Gabriel Pereira e Guerreiro Todos eles com 5 no Brasileiro, né? É... Eu falei que o Guerreiro tem 7 E o Arthur... O Gabriel Pereira também tem 7 Mas aí conta Libertadores Que a gente foi eliminado E Copa do Brasil É... Vamos lá Vamos embora pro jogo então Só que antes a gente tem que decidir a negociação do Farfã Mano, se você não me segue no Instagram É muito importante que você me segue no Instagram Caso você queira ter sua opinião sobre a série Você quer ajudar eu aqui na série? Quer falar quem tem que contratar? Quem é que sair? Lá no Instagram eu faço votação Tanto que o episódio passado Que eu soltei hoje cedo aí É o seguinte É... O Farfã recebeu a proposta e tal Eles tinham oferecido 3 milhões Eu pedi 5 Eles ofereceram 4 e 700 Aí eu postei no Instagram, né? Acabei de postar no Instagram Acabei não Na hora que eu tava gravando o vídeo Eu postei no Instagram Rapaziada Devo vender o Farfã? Sim ou não? E a molecada que tá lá no meu Instagram Acaba comentando Ai, cara Nossa, deu uma celularzada na cabeça Mas enfim A molecada que tá lá no meu Instagram Acaba comentando É... Votando Eu fiz a votação Sim ou não E agora eu vou ver qual que deu o resultado lá Até o momento que eu tô gravando esse segundo vídeo Deixa eu dar uma olhada Bom É... 54% da galera falou que sim Foram... Mano, até o momento da gravação Ah não, né? Esse aqui é outro Esse aqui é outro A votação do Arthur Agora que eu tô na votação certa Cadê? Cadê minha votação? Não saiu? Ah, tá aqui Achei a votação, rapaziada Achei que tinha perdido no Instagram aqui Mas enfim 91% da rapaziada Falou sim Nandão Pode vender o Farfã Vai ser bom pra ele Vai ser bom pra você também E 9% Não queria que eu vendesse o Farfã Desculpa os 9% Mas 91% Acabou ganhando a votação Por isso que eu falo, mano Me segue lá Que é muito importante Meu Instagram é Brasil Nandulek Só arroba Brasil Nandulek Acha noi lá É a mesma foto que tem aqui no canal Tem a foto lá Fechou? Então eu tô com 12 mil seguidores Alguma coisa assim Então, mano Hoje a gente vai se despedir Do Farfã Um cara que foi muito bacana Enquanto esteve aqui Honrou a camisa Como eu falei Tem bons números Fez 30 jogos exatamente Fez a despedida dele contra o Santos 30 jogos com a camisa do Corinthians 5 gols 8 assistências Marcou o seu nome Um pedacinho da história do Corinthians Ele conseguiu fazer uma boa passagem Então, Farfã Obrigado por tudo Mas, mano Se não fosse a idade dele de 38 anos Eu ficaria com ele O problema Eu ficaria com ele não Eu manteria ele no elenco Tá ligado, né? É Eu ficaria com ele no elenco Mas, infelizmente Ele vai se aposentar E vai acabar saindo de graça Então É isso, Farfã Obrigado por tudo Contrato Assinado com a Fiorentina Está vendido Para a Fiorentina Bom Tá aí, mano Farfãzão Foi-se embora Foi-se embora Não tem jeito É... Deixa eu ver quem mais O Gabriel Pereira tinha recebido A primeira proposta dele da Europa, né? Milionária Mas o momento não é esse Kaique França já recebido também Então, vambora para o jogo de hoje Que é contra o Coxa É fora de casa Jogo importante O Coxa tem o Neilton, rapaz Eu sempre gostei do Neilton, mano Você não tive a curiosidade de ver o Neilton no Corinthians Mas eu nunca tive a coragem de contratar ele aqui Porque eu sei que aqui o bichinho é meio doído, viu? Mas vamos lá Vambora Vambora para o jogo O Curitiba tem todo branco aqui O Curitiba, você não tem um uniforme todo branco? Todo branco Aí, ó Aí fica bom demais Aí nós se combina É isso Poucas ideias Vamos lá Cássio Fagner não está legal hoje Vamos de Igor Formiga Moleque da base Balbuçanha Gilzeta Piton E aí o Ramiro cabeça de TV de tubo Cabeça de Minecraft Não está Inclusive a molecada está falando que minha cabeça é igual a do Ramiro Cabeça de caixa d'água Ó, vamos tirar o Ramiro Não está bem hoje? Eu vou colocar o Matheus Jesus Porque o Matheus Jesus vem entrando nos últimos jogos E vem jogando muito Então vamos colocar ele hoje Meio de campo Vamos de... Vou colocar o Gabriel Pereira lá na frente E vou com o Matheus Vital Cadê o... Ah, o Vital não está bem hoje? Ah, o Vital não está bem hoje Então pera aí Então que a gente volta É... Com o Gabriel Pereira no meio O Romero na direita O Oter não está legal Já vou logo dar oportunidade para o Marquinhos Que está jogando muito quando entra E... O Guerreiro está lesionado, né? Infelizmente o Guerreiro se lesionou No jogo... No clássico contra o Santos Eu vou colocar o Henrique Dourado ou o Jô? Eu vou de Henrique Dourado, rapaziada Henrique Dourado tem mais moral do que o Jô Na nossa passagem que a gente está aqui E aí eu vou fazer a despedida do Farfão hoje, vai Vou dar a última oportunidade para o Farfão jogar hoje E vou levar o Arthur no banco Vou deixar o Farfão jogar um pouquinho ali hoje Farfão, faz sua despedida Eu gostei muito do Farfão, mano Sinceramente foi um cara que... Curti demais ter ele no Corinthians Vou levar o Claudinho Vou levar o Jô lá também Cadê o Jô? É... Vou levar o Kaique França Vou levar um zagueiro, o Léo Santos E aí deixa eu levar um meia Ramiro, Matheus Vital não está bem fisicamente O Vina, o Guilherme É... Eu vou levar o Vina ali para ver o que que... Não, deixa o Cantijo mesmo Vambora então para o jogo, rapaziada Despedida de Farfão com a camisa do Corinthians É isso, contra o Coxa Contra o Curitiba Nosso time está muito bem, mano Muito bem Só que tem desfalque do Guerreiro hoje Que é o artilheiro do time Opa, quase os caras erram o passe Tem desfalque do Otero, né? Apesar que o Otero não está jogando bem O Marquinhos tem jogado melhor que ele Inclusive deixe nos comentários aí, mano Vocês estão acompanhando Vocês acham que o Marquinhos está merecendo mais ser titular Do que o próprio Otero O Romero aí pelo lado direito parece que achou, né? Está jogando bem, deu assistência contra o Santos Está começando a embalar no Corinthians de novo o Romero Vambora Olha, essa bola errada dos caras Olha, o Henrique Dourado quer ganhar a titularidade de novo, hein? Ele era titular temporada passada Foi artilheiro Vamos, Romero Segurou Esperou Boa bola, Henrique Dourado Chegou ele de fundo Cruzamento para trás Olha o Marquinhos Começou bem Começou bem Henrique Dourado É aqui, ó Ceifador, moleque Ceifador deu assistência E gol do Marquinhos, hein? Marquinhos está merecendo a chance de titular No lugar do... Caramba, parece o Alfonso do F Gameplay Titular também É o seguinte Chegou o Marquinhos Marquinhos não tinha feito nenhum gol essa temporada ainda, né? Não, ainda não Não tinha feito nenhuma Então é o primeiro gol do Marquinhos nessa temporada Marquinhos é um cara da base Ele se formou, né? Na base e tal Aí foi emprestado para o Sport Ficou uma temporada Ela jogou muito E aí retornou para o Corinthians temporada passada De empréstimo E aí ele jogou muito, mano Ele entrava Fazia dois... Ele fez três gols temporada passada Se eu não me engano Entrou, fez três gols E aí a gente manteve ele no time Tivemos proposta para vender ele O próprio Sport Queria comprar A gente não vendeu E o Mar... Ih, rapaz Os caras estão build Os caras estão chapados Não é possível Os caras estão errando tudo Mas enfim Como eu estava falando O Marquinhos ficou no time E hoje está tendo oportunidade de titular, hein, mano? Eu acho que eu vou manter o Marquinhos E o Henrique Dourado está aí Está aí O golpe está aí Cai quem quer, né, Henrique Dourado? Ceifador monstro Ceifador eu confio total nele para ser titular, mano Caso o guerreiro não volte tão já da lesão Vambora Balbuçanha Cabeçado Mateus Jesus é outro que está pedindo espaço como titular As mudanças vão acontecendo naturalmente, mano Sempre vai ter um jogador que não vai estar indo bem E tem outro que está entrando que vai indo bem, entendeu? E é isso Vambora Ó o Piton Segurou, esperou a passagem do Marquinhos Se caprichar no cruzamento Tem o Dourado Cruzamento Passou pelo Dourado Farfã Conseguiu escorar Olha o Balbuan Balbuçanha dentro da área Não era o Balbuçanha Eu estou doido Era o Balbuçanha Ai, bola errada para o Gabriel Pereira Quase o Balbuena, rapaz Faz o gol, hein De centro avante 23 minutos só dá a Corinthians Curitiba está perdido em campo Nossa, a bola Balbuena não conseguiu o domínio Ô Balbuena Ô Balbuçanha Ô Balbuçanha Nem não, né, mano Curitiba jogando mal pra caramba A primeira vez que eles conseguem passar do meio de campo Balbuçanha foi um negócio Olha a cara do Cássio Olha a cara do Cássio Cássio está pouco pé da vida com o Balbuçanha, né Caramba, mano Que bobeira do Balbuçanha Quer ver, ó Ele dominou Não dominou Deixou escapar Pé mole na bola E aí o Rodrigo Muniz Aproveitou Empatou o bagulho O Romero deu bronca ali O Romero gritando ali, ó Rapaz Não pode Ó, vai Ele foi dominar, mano Tinha que ter cortado Mas tá tranquilo Tem muito crédito O Balbuçanha Mas agora vai ter que correr atrás do Preju, né Um a um O jogo tá bom pra nós, mano O Curitiba tá com um time muito fraquinho demais Tá tomando muito sufoco Mas num contra-ataque Eles conseguem empatar o bagulho Pode ser que mude agora Não sei, né Ó o Farfã Ceifador Boa jogada Gabriel Pereira Com o Farfã Linda a tabela Gabriel Pereira Esse moleque Esse moleque Joga muita bola Rapaziada É o nosso Hoje eu diria que é a joia É a joia do Corinthians É o cara mais caro que a gente tem no elenco Sem dúvida nenhuma É o cara mais especial que a gente tem no elenco Não diminuindo o potencial dos outros Mas hoje ele é o cara mais em evidência Pra uma venda na Europa, né Tanto é que o Freiburg da Alemanha Tentou comprar ele agora há pouco Por 60 milhões de reais A gente não vendeu Porque eu tenho certeza que esse moleque Vai sair por mais de 100 milhões Mais um gol dele Meio atacante Centralizado ali, moleque Jogando demais Oito gols Agora ele passa o guerreiro, hein Passa o guerreiro Se torna um artilheiro E a assistência do Farfã Farfã vai embora do Corinthians Com nove assistências, mano Pode ser que termine até com mais Dependendo se fizer mais gol hoje Mais assistência hoje Então o Farfã Vai saindo aplaudido pela torcida Mano, tem que respeitar Eu quero que todo mundo comente A hashtag Valeu o Farfã, mano Porque o Farfã Nunca 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 entrou com mal vontade Tá ligado? Sempre teve raça Isso ele sempre teve Sempre jogou muito Então o Farfã Eu tô triste dele tá saindo Eu tô sincero Eu me apego muito Às contratação, mano Me apego muito Às jogador ali Fico triste Se fosse por mim Eu não vendia ninguém Mas aí eu sei que Tem que tá abrindo espaço Tá ligado? Senão o Cauê não pega espaço O próprio Claudinho O próprio Arturo O próprio Bilu Então é isso Vamos embora pro segundo tempo O Romerão tá meio sumido Eu acho que eu vou de Bilu Ou vou de Arthur Colocar o Arthur ali Vai, o Arthur no lugar do Não, deixa dele Eu vou esperar um tempinho Pra mexer Bora pro segundo tempo Com a mesma formação Ó, molecada Acabei fazendo uma falta Aqui, vamos aproveitar pra mexer Descansar os caras O jogo não tá ganho ainda Mas mesmo assim Eu vou dar uma descansada Nos caras que tá jogando Bastante jogos, né? É, o Romero tá jogando Bastante jogos seguidos Acho que eu vou dar uma descansada Pra ele Vou colocar o Claudinho Ou Bilu Ou Arthur Tem várias opções, né? Dá pra fazer muita coisa aqui Mas eu acho que eu vou Dar uma chance pro Bilu Talvez Ah, vamos de Arthur Vamos de Arthur Que eu tenho mais confiança É, deixa eu ver também É, de resto Eu não sei se eu tiro O Gabriel Pereira Que tá meio cansado Já fez gol Acho que eu tiro o Gabriel Pereira Eu quero testar hoje Ali no meio O Claudinho Como meia centralizado Pra gente ver Como é que ele rende ali Vamos fazer esse teste aí E entrando os dois caras Que foi contratado Do Red Bull Bragantino, né? Tanto o Arthur Como o Claudião É o Claudião O Claudião só tem um gol Até hoje, Claudião Ô, Claudião Vambora pra fazer gol Fio de Deus Boa, Arthur Não desarme Arthur, tá atento Desarmou Arthur que perdeu A vaga de titular ali Ô, juizão Foi nada? Foi na bola, Arthur Levanta, filho de um rapariga E agora o contra-ataque E agora o contra-ataque Ó, o mano saiu do mano A mano com o Gil 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 deu um coice Balbuana Balbuçanha Nossa senhora Não sei falar o nome do Balbuena Balbuçanha Balbuanha Essa bola Piton Marquinhos Hum Esse passe era boa Vamos Ah, mano Olha o Farfão Fazendo a despedida Já saiu roçando todo mundo ali E aí, juizão E aí Nossa Saquebola pro Neilton Olha o Neilton aí Olha o Neilton aparecendo aí Que isso, Neilton Ó, o Gogo perdeu o Neilton Mano, que jogada do maluco ali, hein É o Henrique Almeida Que deu aquele passe Eu não sei quem que é Eu sei que o maluco Deu um passe Lindo E aí o Matheus Jesus Vai tomar ali Que o Matheus Jesus Soltou a bota no adversário Que lance que foi, juizão? Vamos ver se foi mesmo Foi no Rodrigo Muniz, ó Ah, não foi nada, não Deu só um puxão Só um empurrão por trás Arthur Bom passe do Arthur Ó o Farfán Farfán tentou O lançamento pro Ceifador Ceifador acabou não chegando Faltam cinco minutinhos Despedido do Farfán Vamos Boa Boa bola do Ai, Marquinhos Marquinhos jogou bem, hein Marquinhos chamou a resposta O Otero, mano Começou a temporada muito bem Aquela sequência grande Que a gente teve de vitórias No Brasileirão Só que de uns cinco Seis jogos pra cá Não jogou mais, né E aí, mano A gente tem que ser rápido Não pode deixar o time E cair o redimento Se o jogador cair o redimento Tira, bota outro Que tá entrando bem E assim vai E eu acho que é isso que eu vou fazer Com o Marquinhos Eu acho que eu vou meter o Otero Na reserva Bora, Marquinhos Bom Dois a zero Marquinhos Fez um gol E Gabriel Pereira Fez o outro Os dois moleques da base Dois crias da base A base Isso é muito importante Valorizando a mulher Cara da base É isso, rapaziada Vitória Tem a pano Três pontinhos Vamos ver Quarenta e nove pontos Pegamos uma gordurinha De novo na frente Porque o Flamengo Tropeçou O Flamengo Deu um trupecão Você é louco Passamos Passamos Vamos embora Estouramos Tem anúncio da convocação Da seleção Se alguém foi convocado Aqui seria o Guerreiro Eu acho Vamos ver Nenhum do jogador Do Corinthians Foi coisado Tivemos a saída Do Farfã Felizmente Ou felizmente Não sei Ganhamos um dinheiro Lucramos com o Farfã Não só os gols Que ele fez E as assistências Mas também lucramos dinheiro Porque ele chegou de graça E ganhamos cinco milhões Na venda dele Então foi um bom negócio Um baita negócio Diga de passagem Tivemos um grande jogador Jogando aqui E ainda conseguimos Vender ele depois Tá aí o Romero Romero recebeu Uma proposta do Lanús Romero que me criticaram Porque eu não vendi o Romero Para o Atlético Mineiro E realmente Acho que eu deveria ter vendido Mas é o seguinte O Lanús Tá querendo comprar o Romero Romero tá caindo over 29 anos Tá caindo over É outra cara Que seria legal vender Tá ligado Mas por um dinheiro bacana Eu rejeitei 17 milhões Do Atlético Mineiro Por 20 Eu venderia o Romero Então o que eu posso fazer Eu vou chegar no máximo Que eu consigo aqui 18 milhões Já é mais Que o Atlético Mineiro pagava Por 20 milhões Eu vendo o Romero Eu bati o martelo Pensei bem E é isso que eu faço Por 20 milhões eu vendo o Romero Porque eu paguei 9 Paguei 9 milhões Ou seja Lucro Tem que ter o lucro Rapaziada É legal ter o lucro Porque o clube O Romero não tá em qualquer time Ele passou pelo Corinthians Tem que valorizar o jogador Não desvalorizar Mesma coisa aconteceu com o Farfan E aí se o Romero for A gente tem várias opções Pelo lado direito Temos o Leonatel Que voltou agora Então a saída do Farfan Abre espaço até pelo Leonatel Que voltou de empréstimo É isso mesmo Poucas ideias Vamos avançar Vamos esperar Os caras Lanús tá de olho no Romero Lanús tá de olho no Romero Jogo contra o Botafogo Ó o Guerreiro ali Oferta por Guerreiro O Guerreiro tá Tá começando com moral Valência é isso mesmo Que eu tô vendo Deixa eu ver O Valência é da Espanha Mas o Guerreiro eu não vendo Não vendo de forma alguma Né O nosso artilheiro E foi contratado pra ser o cara Dessa temporada Eu acho que é isso por enquanto Vamos dar mais uma avançada Então temos mais uma partida Jogo contra o Botafogo Mano O uniforme do Botafogo Sempre dá uma confundida Aí Já assim tá bom Assim fica massa O Ronda saiu do Botafogo né Aqui ele ainda tá ó Vamos lá O Ronda vai jogar de ponto esquerda Nunca viu o Ronda jogar de ponto esquerda Ponta direita já vi O Cassião não tá legal hoje Vamos dar espaço pro Matheus Donelli Fagner, Balbuena, Gil e Lucas Pitão Ramiro, Gabriel Pereira, Romero Otero Vou dar a última oportunidade pra ele Deixa eu ver o Marquinhos como é que tá Vou dar a oportunidade pro Otero hoje A última oportunidade dele como titular Cauê e Jô Porque o Guerreiro tá machucado Não voltou de lesão ainda É E no segundo atacante Eu vou de Cauê Ou eu vou de Matheus Vital Matheus Vital tem feito gols né E aí Essa é a minha dúvida É Acho que eu vou segurar o Matheus Vital Pro segundo tempo Ele deu uma caidinha nos últimos jogos Então Deixa eu colocar ele no lugar do Bilu Deixa eu ver quem mais Que eu vou levar aqui pro Pro branco Henrique Dourado tá Tá verdinho Vamos levar Henrique Dourado Vou levar o Lanatel Quero testar ele Deixa eu ver quem mais Marquinhos Matheus Vital Vou levar o Claudinho ou o Bilu O Arthur também né Vou levar o O Arthur O Arthur Vai Vambora Pra cima do Botafogo Campeão Desde 1910 Viu? Sei cantar o índio do Botafogo Bora rapaziada Pra cima moleque Pra cima Pra cima do fogão Pra cima do fogão E o Cauê tendo a oportunidade hoje hein Moleque da base no lugar do Farfã No lugar do Matheus Vital Testar o Matheus Vital Tava jogando ali Junto com o Gabriel Pereira Revezando Uma hora um Como segundo atacante Uma hora outro Mas quero testar o Cauê Que ele nunca fez um gol Gão profissional Será que sai hoje? Podia né Moleque merece Ó ele com a bola aí ó Ele com a bola Tentou o passe Pro Gabriel Pereira Quase acontece a tabelinha Sem querer ali Mas vambora Tudo nosso Nada deles família Essa bola na frente Vem Olha o Ronda Matheus Donelli hein Matheus Donelli fazendo Moleque é outro da base né mano A gente tem muito jogador da base hoje E fazendo a linda defesa Ó o Otero Vamos Otero Isso Cortou Boa bola Gabriel Pereira Colocou na ponta Vamos Romero Romero fez a jogada Pro lado errado mano Defeito pro outro lado E agora a tentativa de contra-ataque Do Botafogo Gil Gil monstro Sagrada A gente tentou contratar o Davi Luiz No episódio passado Pra substituir o Gil Mas Infelizmente Os valores Assustaram Olha essa bola Bobeira Saiu do gol Matheus Donelli Meu Deus O cara errou O cara conseguiu errar mano É o Calu Quem foi que errou Olha o passe do Ronda Esse Ronda joga demais mano Pega Meu Deus Ele conseguiu errar O Matheus Donelli Saiu do gol Desesperado É o Babi né É o Babi mano Matheus Babi Que isso mano Perdeu a chance Melhor chance do jogo Até agora de gol Gabriel Pereira Conseguiu no desarme Bora Cauê Cauê tá com ela Vamos Passou o Romero Vamos o Romero Romero não tá tão bem não hoje Meio sumido Gabriel Pereira embaixo Cauê e Gabriel Pereira E Cauê estão Entrosado hein Boa bola Pro Cauê Chegou a linha de fundo Passe pro Gabriel Na verdade eu queria ter tocado no Ju Acabei não conseguindo Mano Os cara tá entrosado Cauê e Gabriel Pereira Tá massa de ver jogar Problema que a gente não tá finalizando Tá rondando Rondando ali Mas não finaliza É Deixa eu ver Cara Vou colocar o Arthur No lugar do Romero O Romero tá muito Muito sumido E vou colocar mais uma vez Acho que vou colocar o Matheus Vital Na esquerda Pra gente testar No lugar do Otero Porque na vida real Ele tá jogando ali Do lado esquerdo né Trazendo pra dentro E batendo pro gol Vamos testar mano Quem sabe Né No lugar do Otero Não seja o Marquinhos Seja o Vital O Vital Vamos ver Tem que testar Tem que testar O elenco nosso é bom Então a gente não pode ter preocupação Tem que confiar em todo mundo Se tiver um jogador Que eu acho que não vai dar bom Eu não Nem deixo no time Eu vendo Tá ligado Então todos que tá aqui hoje É porque eu confio Vambora Partiu Arthur Bola no Ramiro Vamos ao Ju Boa Ju Abriu pro Matheus Vital Chegando agora Tá cheio de fôlego Cheio de resistência Vamos Ah Cauêzão Cauêzão dominou mal Agora Boa Arthur Vamos Arthur Vamos Arthur Contra-ataque o Arthur Vem com ela dominada Soltou bem demais no Cauê Vamos Cauê O passe No meio Jô Fez o pivor Ó Gabriel Pereira Foi levando Eu tentei dibrar o zagueiro O zagueiro foi muito inteligente mano Ele não caiu no Dibre não Vamos Lucas Piton Ó o Lucas Piton Fazendo uma graça moleque Deu uma perdida na bola O Vital Vamos Vital Pra lá Pra cá Quase hein Vital na esquerda Tamo testando hoje Né O mesmo jeito que ele joga na vida real mano Meia esquerda Trazendo pra dentro Trazendo pra dentro do Pra bater pro gol Vamos Piton Foi nada não O cara se jogou ali Vital Boa bola no Ramiro Ramiro Dominou Essa bola no Jô Ó o Jô Gabriel Pereira Tentei jogar no Jô Tá com nós ainda Bom Matheus Vital É agora Ramiro Bom passe Gabriel Pereira De frente Gabriel Pereira Tá tentando 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 Tá ficando maduro O gol do homem É que é o na direita agora Acabou que não conseguiu Mas Tinha que ter Sei lá mano A perna direita Não tem como cobrar Ó Poderia ter tentado Soltar pro Jô também Mas aí se eu tocar muito ali Eu perco o tempo de finalizar Boa bola Lança Matheus Vital Lançou direto no Jô Jô fez o pivô Pro Matheus Vital Tem que chegar mais alguém Pra encostar no Vital Mano Vamos Vital Conseguiu Deu meio que uma pedalada Tentou de novo Lateral pra nós Tá faltando um pouquinho Tá faltando um pouquinho Deixa eu tirar o Jô Que tá Um sadaço Colocar o Henrique Dourado Acho que eu não tenho mais Nenhuma substituição pra fazer né Não Não tem Se não ia colocar o Léo Nathel agora Vamos lá Jô Cansou Jô Mete o pé irmão Mete o pé Bora 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 Faltam poucos minutos Gabriel Pereira Também cansou Ó o Vital Pra lá Pra cá Tá com ela Tá posição legal Cruzamento O Cauê ia sair na cara do gol Ia sair o gol Primeiro gol dele como profissional Mas Zagueirão cortou Bora Vital Cruzamento E agora Pro Ramiro A bola vai ficar viva Vai Fagnão Vamos Fagnão Trai pra dentro Trai pra dentro Isso Bolão Gabriel Pereira Ai velho Tá difícil o Gabriel Pereira Conseguir colocar esse gol hein Tá tentando Botafogo vai segurando o empate Cara Incrível 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 Botafogo Uma sorte Danada Não sorte não Incompetência dos nossos atacantes Que acabou no marcando Mas fazer o que? Time grande também né mano Tem como Boa Cauê Ainda não acabou Vamos Ceifador Vamos Ceifador Ceifador entrou cozido também na preguiça Cozidaço na preguiça Ceifador moleque Tá maluco Ó o Botafogo querendo Fazendo uma serinha pra acabar logo o jogo Vamos Não deixa Não deu tempo Zero a zero Bom Depois de uma sequência de vitórias Um empate né rapaziada Não tem como ganhar todas também Mas Sabe aquele jogo que você sente que mano Era obrigação você ter ganhado Dentro de casa Botafogo brigando lá embaixo Acho que nós tinha Não tá lá embaixo não Décimo primeiro ó Nós tinha obrigação de ganhar Mas Cinquenta pontinhos Primeiro colocado Flamengo 44 Até isso Rapaziada Eu vou terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comentem sobre as negociações aí O que vocês estão achando E também Sobre a formação Porque o Otero não tá bem Matheus Vital também não entrou legal E o Marquinhos tá entrado bem Eu acho que o próximo jogo eu coloco o Marquinhos Veremos Tamo junto